Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e este vídeo é uma pequena demonstração acerca das características da máquina radiônica Orion 2, que hoje é o instrumento radiônico mais completo que existe no Brasil. Neste vídeo, nós demonstraremos algumas possibilidades de uso deste equipamento e as ferramentas que o seu uso proporciona. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco melhor a máquina radiônica Orion 2. Aqui no vídeo, nós vemos o instrumento radiônico Orion 2, junto com o caderno de ajustes que todos os usuários da Orion têm acesso. Este caderno de ajustes é o mais completo que existe no Brasil. São, literalmente, milhares de índices que cobrem diversos tipos de análise e tratamento. Então, nós temos índices para avaliação do estado energético de sistemas, órgãos, glândulas, chakras e outros aspectos dos campos sutis. Temos também diversos ajustes próprios para uso em agricultura, geobiologia e ainda outros campos. Fora este caderno básico, nós temos ainda cadernos opcionais para acupuntura, simulação de florais homeopáticos, elixir de cristal, cromoterapia pulsada, diversos sistemas florais e ainda outros. A utilização do instrumento é bastante simples. Nós temos a chave liga e desliga e para as diversas análises, nós utilizaremos o testemunho, que é colocado exatamente neste poço à esquerda, que é o poço para uso com testemunhos. Para efetuarmos uma análise, nós procuramos no caderno de índices o problema que nós queremos analisar ou o sistema, o órgão que nós queremos fazer uma análise vibracional. Vamos supor que nós queremos testar, por exemplo, o estado dos pulmões. Então, tudo o que nós temos que fazer é regular o instrumento, com o índice dos pulmões, que é 776. Na área de pesquisa, que é chamada placa tátil, basta nós realizarmos um teste. Quando nós regulamos a Orion 2, ela simula um padrão e este padrão é comparado com o testemunho. Então, uma vez efetuada a regulagem, tudo o que nós temos que fazer é o teste na placa tátil, que, havendo ressonância, nós obteremos um sinal tátil ou, no caso, um sinal pendular. Havendo ressonância, nós obtemos um sinal pendular. Não havendo ressonância, nós não obtemos nenhuma reação. Em todo caso, não é necessário efetuar perguntas ao Orion. É um processo um pouco diferente do sistema de radiestesia, pois ele trabalha com o sistema de simulação, onde o aparelho simula a informação e compara com aquela presente no testemunho. Para um tratamento, é muito simples também. Se nós queremos, por exemplo, fazer um tratamento vibracional para os pulmões, tudo o que nós devemos fazer é manter o ajuste correspondente e ligar esta chave. De avaliação, nós colocamos na posição tratamento. Desta forma, nós começamos imediatamente um tratamento vibracional para os pulmões. A Orion 2 possibilita ainda que nós gravemos diversos dados de um tratamento em cartões, como este que eu tenho em mãos, que são os cartões CDR. Desta forma, nós podemos, utilizando o cartão, gravar a informação no cartão por 30 segundos. Após 30 segundos, esta informação está gravada neste cartão. E nós podemos adicionar, no caso, novas informações ao tratamento. Então, por exemplo, se nós queremos também tratar os rins, uma vez que tenhamos gravado o tratamento dos pulmões, nós podemos fazer a regulagem própria para os rins e ligarmos novamente a chave de emissão. Que esta nova informação também será gravada no cartão de dados. Nós podemos gravar até nove dados em cada cartão. Isto facilita muito o processo. Pois, uma vez que nós tenhamos gravados os dados, basta inserir o testemunho. Não é necessário nenhuma regulagem. Nós simplesmente inserimos o testemunho e o cartão de tratamento e ligamos a chave de tratamento. E, imediatamente, é iniciado um tratamento vibracional. Outra possibilidade que nós temos com a Orion é a utilização de corretores como florais, homeopáticos, elixês de cristal e outros que nós podemos emitir diretamente sobre o testemunho. Bastando colocar o elemento necessário neste poço, chamado poço de emissão, e ligar a chave de tratamento. Que, no mesmo instante, as informações passam a ser veiculadas diretamente para o testemunho. Nós podemos, ainda, com a utilização desta técnica, criarmos simulações. Transmitirmos a informação de uma matriz para uma cópia, criando, assim, florais homeopáticos para o consulente consumir durante os dias. Nós trabalhamos da mesma forma, só que, em vez do testemunho, nós utilizamos um outro vidro com o veículo. Basta ligar por cinco minutos e, após cinco minutos, nós teremos uma cópia. da matriz em um novo recipiente. São técnicas muito simples de ser executadas e que, realmente, dão resultados excelentes para o tratamento. Entre as diversas ferramentas que a Oron 2 possui, nós temos a possibilidade de utilizar este equipamento radiônico em conjunto com computadores, laptops, tablets e outros dispositivos. Nós podemos, por exemplo, utilizar programas geradores de frequência, como este que eu tenho no tablet, onde eu tenho um conjunto de frequências e o ruído branco. E nós podemos, através de uma ligação específica, fazer com que estas informações de frequências sejam enviadas e utilizadas radionicamente na Oron 2, enriquecendo muito o trabalho radiônico e aumentando as possibilidades. Desta forma, é possível, por exemplo, nós trabalharmos com as frequências da Uda Clark e outras técnicas que utilizam frequências sonoras bastante específicas. Uma vez que nós tenhamos regulado o programa que nós utilizaremos, basta eu utilizar o testemunho e ligar a chave de tratamento. Que, neste momento, todo o trabalho radiônico está sendo enriquecido por um conjunto de informações geradas através de software. Esta é uma ferramenta, como eu disse, única na Oron. Estas são algumas características da Oron 2, mas só algumas mesmo. A Oron 2 é, na verdade, um equipamento radiônico cheio de possibilidades. Se você quiser saber mais a respeito, em nosso site nós temos diversos tutoriais sobre o uso da Oron. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. A Oron 2 é um equipamento que torna o trabalho do radiestesista, radionicista, realmente muito rico. Aumenta muito as chances de sucesso em qualquer tipo de tratamento. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a Oron 2.